O clima tá bom e não é pouco Bale cheio de piranha, o comércio faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de cor, maciço enfeito pescoço Vivendo o sonho de cric, todo dia recalque vire grana no curso Trago verde da Califórnia Novinha tá pedindo pra dar, se aproximou querendo fumar Tem mais duas bebês jogando pra cima, vida longa pra querem se arriscar Foi T.E.B.C. é o bicho minha fé, tá em Jesus Cristo quem feita Vai ficar fudido, ô Gostosa tu rebolando, faz o baile inteiro olhar Nike no pano, trajado vou embrasar Gostosa tu rebolando, não tem como não olhar Brota na base, hoje tu vai sentar Vejam bem-vindos, essa é a nossa comunidade Você está no baile dos Criador Complexo da Liberdade Esse é o DJ Júnior Almeida, ritmado do Maranhão, não tem jeito E aí Mano Soel, e aí DJ Holt Tropa do Júnior Almeida tá na pista, tropa do Maranhão, porra Fala rapaziada, cabelão do Turano na voz Vim só avisar que o podcast 002 do DJ Juninho Tá muito ritmado, piquezinho Do RJ, ritmido do RJ, presente também Muito piquezão, ritmadão, pique baile de favela, tá ligado? E é isso, curte a vontade Tamo junto, DJ Juninho, que eles piquem, moleque Muito jutsu Toda vez brigar no baile, sempre a mesma palhaçada Toda vez brigar no baile, sempre a mesma palhaçada O Tiveu Mano Soel, homem da vinte namorada O Tiveu Júnior Almeida, homem da vinte namorada O Mutiu é o DJ Holt, homem da vinte namorada Debojado de cantinho de copão, que andou pra nada O Tiveu Mano Soel, homem da vinte namorada O Tiveu Júnior Almeida, homem da vinte namorada O Mutiu é o DJ Holt, homem da vinte namorada O Tiveu Júnior Almeida, homem da vinte namorada Degojado de cantinho de copão, que andou pra nada O Tiveu Mano Soel na cara, é volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Só em decisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as fortes A saudiz que eu não te avisei Era só um menino querendo uma cita de rei Era só um menino querendo comer Essa puta que eu nunca pôdeia Que diz que tu não sabia Que o que o mundo você queria Deixa tapa na minha cara Se eu mate que a sua Pode mordir mesmo você Botar tudo nessa porra Olha o jeitinho que a morena fode Toma a tocada com você na bigode Fode, 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 fode Essa é sua sofrida branca Fode, 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 fode Botar tudo nessa porra De quatro que ele é tudo Dá um tesão de caralho De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Dá um tesão de caralho Pelos acessos da Brasília Pelos acessos da Brasília Pronto pra passar o rodo Se eu não comer chota novas Que eu comi como de novo Que é dia de fazer Filha da puta gemer É dia de fazer Filha da puta gemer Se tem cheiro é capadá Tenho pau pra oferecer Que é dia de fazer Filha da puta gemer Que é dia de fazer Filha da puta gemer É dia de fazer Filha da puta gemer Se tem cheiro é capadá Tenho pau pra oferecer Se tem cheiro é capadá Tenho pau pra oferecer Que é dia de fazer Filha da puta gemer Dia de fazer, filha da puta geminha Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Fode, fode pra caralho, fode, fode pra caralho Meu amigo da favela, que eu vi ela, já não pus irmão Mas pensa que ela é vigi, o pai santa, mas não é santa não Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Que eu tô fode bem Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Que eu tô fode bem Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Que eu tô fode bem Eu sei que tu fode, oi, eu sei que tu fode Que eu tô fode bem A tropa do Martins lançou uma brincadeira nova Vou te fazer uma pergunta e eu quero saber a resposta Empina a bunda e fica de quarto gostosa Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer cem reais Ou uma botada misteriosa Eu quero uma botada misteriosa Empina a bunda e fica de quarto gostosa Tu quer cem reais ou uma botada misteriosa Não copia sua língua Se vi pela João Brasil Se vi pela João Brasil Tu já avista o complexo Climinha de sexo Climinha de sexo Se vi pela João Brasil Tu já avista o complexo Climinha de sexo Climinha de sexo Ela, 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 ela germa Jogar a petóligo pra tu Pra queiro jeito que eu sei que tu gosta Jogar a petóligo pra tu Pra queiro jeito que eu sei que tu gosta Ela, 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 ela germa Ela, 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 ela Ela gosta de baile de marginal Quer sarra na glóte Quer sarra no parafalo Minha foto estampada lá nos balanços geral É jpostada pros amigos que tem a cara de mal É normal É normal Vida rosa Vida rosa Vida rosa 442 Vida rosa Vida rosa vai, vida rosa, oi, vida rosa vai É vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa que ela quer e não não deixa pra depois A formação dos cria é 4-4-2 Vida rosa, oi, vida rosa vai, vida rosa, oi, vida rosa vai Ela gosta disso, vida rosa e putaria Aqui na treta do Martins eu vou tacar essa novinha Sexo toda hora, dia, noite, noite, dia Sexo toda hora, dia, noite, noite, dia Uísque e maconha nunca falta pro meu juri Uísque e maconha nunca falta pro meu juri Vida rosa, do Martins eu vou tacar essa novinha Vida rosa, do Martins eu vou tacar essa novinha A dona, a dona tá ponteando Já tô maluca em casa A dona tá ponteando Tá cheia de gracinha, última forma nela hoje Tô pro baile dos dias, só tem uma coisa de queijo, só tem uma coisa de ferrou Só tem uma coisa, Mano Suel, só uma coisinha Mostra nada não, que a maluca logo pinta Mostra nada não, que a maluca logo pinta Esse baile dos dias ainda acaba com a minha vida Era fazer só um rolé, eu cheguei no outro dia Esse baile dos dias ainda acaba com a minha vida Esse baile dos dias ainda acaba com a minha vida Tamborinho, 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 cega É a união que zeirinha, o bravo da piparia O som do tamborzinho xeré, só da tromba da balança É pra pôr de reforada, chão, mas vai ficar perdoa É a união que zeirinha, o bravo da piparia É a união que zeirinha, o bravo da piparia Não é segredo pra ninguém, que é que todo Hoje tem balitão, bem que o bonde dos cria É a união que te dá à vontade Não é segredo pra ninguém, que é que todo Hoje tem balitão, pode bem, capirão É que tu fica à vontade Na onda do beck dança, olha só fora a balança É pra pôr de reforada, chão, mas vai ficar perdoa Quando o pé não passa, ela se assanha E a buceta pesca, igual tô fodeão E a buceta pesca, 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 pesca Igual tô fodeão É bom fazer na onda do beck dança, olha só fora a balança É bom fazer na onda do beck dança, olha só fora a balança Então vai ficar perdoa, chão, mas vai ficar perdoa Que romance, que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, há tempo pra lhe dar Agora todo dia eu torro dinheiro com tudo Agora todo dia eu torro dinheiro com tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor, calma amor, calma baby Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor, calma baby Falha, Бадina, dorme comigo lista comigo еше AAC,resse a desigira Calma amor, calma amor Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Passe a limpa da linguinha na minha bucetinha Mas o primeiro deixa a mulher de vinho Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração, depois que eu gozar e tu tá acabado Mete gostoso, sussoca lá dentro, me pota de pota de pota de pota de pota de pota de quatro Me ouve gemendo Mete gostoso, sussoca lá dentro, me pota de pota de pota de pota de quatro Me ouve gemendo, no botão de quatro me ouve gemendo Não pode que ser da minha perna tremendo No botão de quatro me ouve gemendo, não pode que ser da minha perna tremendo Méticos de colchão sussuca lá dentro, me bota de bota de bota de bota, bota de bota de bota me ouve gemendo Méticos de colchão sussuca lá dentro, me bota de bota me ouve gemendo O boto de bota me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna treme O boto de bota me ouve gemendo, não pode esquecer da minha perna treme Cala a foda, caprichada, sussurrando no pé do ouvido Tapada a cara, sofrendo a conselha, você rebolando, perdendo o juízo Intimidade, só ela que sabe que pega e você é que você vai demais Na hora do prazer, cate o cacete satisface Então você não vai via rebola, então vem na continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroga socando direto, vou entrando e saindo no teu bucetão Venha com a droga do 22 Vem com a droga do 22 Vem com a droga do 22 Vem com a droga do 22 A vida é essa, vai viver outra com o dó A tropa aí, ainda falaram, tava na pior 4-4-2, vida rasa, sem bater a cabeça com nada Oroã tá machucando, na buceta dá safada 4-4-2, vida rasa, sem bater a cabeça com nada O Didi tá machucando, na buceta dá safada E nós tu tá machucando, o GB tá machucando O Johnny tá machucando, na buceta dá safada A gente tá machucando, na buceta dá safada Vem com a droga do 22 O anda machucando, na buceta dá safada A gente tá machucando, na buceta dá safada A gente tá machucando, na buceta dá safada No ar condicionado fuma fuma fode fode Me mostra o teu volume Que eu vou chamar de dog No ar condicionado, fuma, fuma, fode, fode Me mostra o teu volume que eu vou chamar de dog Puxa meu cabelo, dá tapa na cara, me soca do lado que eu gosto Puxa meu cabelo, dá tapa na cara, me soca do lado que eu gosto Vai, fode, vai, fode, fode, vai, fode, vai Piranha, safado, vai, fode, vai Piranha, safado, vai, fode, fode, vai Baby, afeto, vai, fode, vai, fode, vai Mas o que ele gosta de perigo ou ela gosta de perigo Eu adoro essa vida, sexo sem compromisso é tudo que ela quer ir Bota de lá na carrossinha, vai começar a putaria Essa é a tropa do mago que vai estourar, tu abre o sentimento Bota de lá na carrossinha, vai começar a putaria Essa é a tropa do mago que vai estourar, tu abre o sentimento Essa é a tropa do mago que vai estourar, tu abre o sentimento Essa é a tropa do turano que vai estourar, tu abre o sentimento Bota busu, fota busu, fota busu, fota busu,feedá na reta Meu pau já está durão pra enfiar na... Bota busu, fota busu, fota busu, fota busu, cê tá na reta Bota pro bora de lá da calcinha, vai começar a vitória Essa é a tropa do pago que vai estourar, tua pra ser Dormei, melzinho, machuquei 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 Ela, só porradão na tchaca Encontrei o ponto G, deixei tremendo as pernas Calica levada, puta que pariu Só porque eu sou quem firme esplanou no NGB News Calica levada, puta que pariu Só porque eu sou quem firme esplanou no NGB News Calica levada, puta que pariu Calica levada, puta que pariu Ela fica jogando piada, mas tá com tesão em mim Sabe que eu sou ficar de mel, se eu te pegar tu volta aqui Bó marra de brava, mas tá se perdendo aí Bó marra de difícil, mas tá se perdendo aí Você quer me dar, mas não tá sabendo pedir Você quer me dar, mas não tá sabendo pedir Você quer me dar, mas não tá sabendo pedir Bó marra de brava, mas tá se perdendo aí Bó marra de difícil, mas tá se perdendo É putaria na união do Gelica Ela desce até o chão Bó marra de difícil, mas tá se perdendo aí O chocito é só, o sol não te envolou, vou botar no vale mais tarde, vou falar no perfum, vou botar no vale mais tarde, mas quem é o seu valor, é que nasce a alma do urso, sabe que nós é a fonte, os amigos aqui da penha, é o PH, os amigos aqui da penha, é a família play H, os amigos aqui da penha, já manda, manda pra ela, já manda, manda pra ela, já manda, manda pra ela. É putaria com o chocito, com o chocito, com o chocito, ela desce até o chão, é que nós desce até o chão, é que nós desce até o chão, é que nós desce até o chão. Avançamos de novo, lanterna verde, água de cor que ela passou, ela sorriu, falou baixinho, sou gostoso, não teve jeito, errei de novo, Ela gostava de atiçar, mostrei resultado na praz Mano, sou eu que deu coça e deixou ela enguiçada DJ Júnior que deu coça e deixou ela enguiçada DJ Rolt que deu coça e deixou ela enguiçada Mano, sou eu que deu coça e deixou ela enguiçada DJ Júnior que deu coça e deixou ela enguiçada DJ Rolt que deu coça e deixou ela enguiçada Na liberdade só tem de raça No bairro que eu só tem de raça Na liberdade só tem de roça No baile do dia só tem de roça A barra do sexo tá agressivo, eu te fico com ela Igual luta de foco, pode ser da balda xereca Toma porrada na teca, com porrada na teca E beijo, beijo na almeida, não pausse, eu achatadela Eu mando o DJ Roach, não pausse, eu achatadela Eu mando o Joel, não pausse, eu achatadela Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota E beijo, beijo na almeida, solta e não cansa Solta, 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 solta e não cansa A vida é essa, vai viver ou tá com dó A tropa aí, ainda falaram, tava na pior 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada Mano, hoje tá machucando, na buceta das safadas FG tá machucando, na buceta das safadas 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada O campo tá machucando, na buceta das safadas FG tá machucando, na buceta das safadas 442, vida rasa, sem bater cabeça com nada O campo tá machucando, BMZ tá machucando KL tá machucando, na buceta das safadas Capofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha verdureira que só que é maconha e pica Capofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha verdureira que só que é maconha e pica Posta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Ele é envolvido Vou sentar na sua piroca, lá dentro do carro Vou sentar na sua piroca, lá dentro do carro Vou sentar na sua piroca, lá dentro do carro Tchau, 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 tchau Obrigado.